Hoje é a sua primeira entrevista à frente do bate-papo BBB, Thaís Fersosa tem chamado a atenção do público por conta de seus comentários afiados, mas durante conversa com Nizam, que o trabalho da apresentadora deu o que falar e dividiu opiniões. O clima ficou tão tenso que mesmo a irmã do ex-BBB detonou a esposa de Michel Teló. Diante da grande repercussão que o caso acabou ganhando na mídia, não demorou muito tempo para o assunto tomar conta dos bastidores da própria emissora da Rede Globo de Televisão. Por conta do ocorrido no domingo 21, muita gente tem questionado uma possível interferência da emissora no comportamento de Thaís Fersosa com o objetivo de evitar novas polêmicas. No entanto, a direção do Canal dos Marinhos avaliou o caso e deixou claro que está satisfeita com a postura de sua contratada. De acordo com informações divulgadas pelo jornalista Gabriel Wacker, da Folha de São Paulo, Fersosa ganhou apoio da chefia e se manterá exatamente da mesma forma nas próximas entrevistas. Ou seja, e em alta, a decisão da Globo em deixar Thaís Fersosa livre para fazer seus comentários afiados é resultado de um trabalho que tem dado resultado. Sob o comando da apresentadora e do parceiro Ed Gama, o programa registrou um crescimento expressivo na audiência, além de uma excelente repercussão nas redes sociais. Negativa, né? Uma repercussão extremamente negativa, mas tudo bem. Respondeu após ser esculachada ao vivo pela irmã de Nizam, que acusou a apresentadora de debochar de um tique do ex-BBB, Fersosa se justificou. Abre aspas. A gente não está aqui para julgar ninguém. A gente está aqui para mostrar assim como ela mostrou um erro, uma falha. Mas a gente está aqui para mostrar situações que aconteceram, esclarecer situações que aconteceram. Logo no início do programa, a gente estava assim, brincando. Disse a atriz. Mas isso parece que não colou muito, inclusive, para o próprio público. Por quê? Porque, gente, de boa, ela, volto a frisar, tomara que ela comece realmente a fazer a lição de casa e entender um pouquinho mais o que acontece dentro de um reality show. Porque ela só simplesmente ficar fazendo aquelas palhaçadas e ela não entendendo como o jogo segue, até porque eu sempre digo aqui, você ficar pautado em cima de internet, sem dúvida alguma, eu acho que é muito arriscado. E você pode realmente ir para caminhos extremamente sombrios. Por quê? Porque a internet, vocês sabem, ela é completamente tendenciosa. Principalmente o Twitter X, que eu digo que ali é o umbral. Então, ou seja, se ela continuar se pautando em cima da própria rede social, em cima da própria internet, ela está fadada realmente ao desespero. Ela está fadada realmente ao insucesso. E não é isso que a Thaís Fersosa precisa apresentar para a gente. Ao contrário. Eu sempre gostei da Thaís Fersosa. Eu acho a Thaís uma ótima atriz, sem dúvida alguma. Uma excelente mãe. Você não vê ela envolvida em polêmica. Mas quando o assunto é trabalho profissional, sem dúvida alguma, você tem que entregar. Você tem que chegar lá e falar realmente aquilo que você assistiu. E não simplesmente tentar ser tendenciosa e mostrando exatamente para o público aquilo que só ela assistiu ou que está na mente dela. Por quê? Porque quando a gente trabalha com comunicação, não adianta só simplesmente a ideia estar na sua cabeça. Ela pode estar na sua cabeça, não tenha dúvida. Mas você precisa ter o fato. E para você ter o fato, o fato precisa ter acontecido. Não é você simplesmente achar ou deduzir que algo de fato aconteceu. E é assim que ela faz, é assim que ela vai, é assim que ela navega. Então eu não gosto, não gosto. Tomara realmente que a Thaísinha, né? Pausa para o coração. Comece realmente a assistir ao Big Brother Brasil. Porque sem dúvida alguma, eu acho que ela deixa claro cada dia a mais que ela não faz a lição de casa e que ela não está por dentro do que realmente acontece. Ela, nos últimos dias de domingo agora, eu percebi ela um pouco mais maleável, um pouco mais destinada a realmente tentar entender o que está acontecendo de verdade. Mas parece que também, assim, ela que comece a assistir, ela que comece a fazer a lição de casa, ela que vá realmente estudar um pouco mais o jogo, ver o que está acontecendo de verdade, e não só ficar no fato da suposição. Porque a suposição, ela é rasa. A suposição, ela não traz conteúdo para você. A suposição, ela simplesmente te coloca num papel que você fica extremamente vulnerável diante de todas as histórias que estão acontecendo. Então vá a fundo, pesquise, busca, assiste, volta, assiste novamente, vê o que está acontecendo ao redor, veja se realmente é aquilo que está acontecendo. Não simplesmente você tentando ser tendenciosa a partir da internet para que você possa realmente ganhar um público, ou que você realmente fique amiguinha da internet para engajar bastante. Faça o seu papel enquanto contratada. Faça o seu papel enquanto você está no audiovisual. Na hora que você for para a internet e começar a querer lacrar na internet, aí é outro rolê. Aí você pode realmente pensar em fazer uma outra história e completamente diferente daquilo que você está se propondo a fazer, Thaís Fersosa. Eu acho que você principalmente precisa acordar e tentar entender qual é o caminho que você quer percorrer, qual é a história que você quer fazer. Então, ou seja, porque até aí, eu acho que se jogar em polêmica, com comentários às vezes completamente fora de contexto, aí tudo bem, mas vamos combinar, sabe? Ah, vai te catar, sabe? Eu acho que o mínimo que tem que fazer é ficar olhando, ficar observando, assistindo, fazendo tudo acontecer de verdade para que você possa realmente passar para o público que está acompanhando, que inclusive paga o próprio streaming, que é o streaming do Globoplay, que também passa ali. Então, ou seja, se for ou não for para ser assim de verdade, então é melhor nem ter, é melhor nem as histórias começarem realmente a Sheila Silva. Thaís Esperança, Esperança, Esperança.